Eu vou começar aqui por São Paulo porque a polícia prendeu o terceiro suspeito de envolvimento na morte de um delegado em São Paulo. O repórter Gudrian Neufert tem as informações. Bom, Gudrian, uma boa noite pra você. Aonde ele estava escondido? Estava fora de São Paulo? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Jefferson da Silva Teixeira, de 29 anos, foi preso em extrema Minas Gerais. Ele é o terceiro e último suspeito a participar aqui nesta rua, na Zona Oeste de São Paulo, do latrocínio do delegado Mauro Guimarães Soares. Jefferson fugiu em uma moto durante a troca de tiros com o policial. O delegado Mauro Guimarães estava com a esposa e foi baleado na região do tórax, encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A mulher dele não se feriu. Jefferson vai passar por audiência de custódia em Minas Gerais e depois vai ser transferido aqui para São Paulo. Os outros dois suspeitos de participarem do crime já haviam sido presos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.